Como muito e não engordo. Não tem como aumentar o peso. E aí, você se identifica com isso? Ou com o contrário, como pouco e não emagreço. Não consigo emagrecer de jeito nenhum. Vai ser sobre isso que eu vou falar hoje e também vou falar sobre o que regula essa parte do peso e também possíveis alterações hormonais que podem levar a um desbalanço metabólico, tanto para mais quanto para menos. Eu sou o Dr. João, eu sou endocrinologista. Antes disso, não esqueça de se inscrever no meu canal e também ativar o sininho de notificações para sempre que eu postar, você ser avisado. E vamos para o vídeo. Então, eu separei aqui uma equação para conversar com vocês, para a gente entender um pouco mais esse peso e o que determina se uma pessoa vai engordar ou vai emagrecer. O primeiro ponto é que o corpo precisa fazer um desbalanço metabólico, tanto para mais quanto para menos. gastar mais aquilo que ingere ou ingerir menos do que aquilo que gasta. Isso que vai determinar. Então, a equação aqui, ingestão alimentar, fica de um lado da equação, que é tudo o que nós consumimos. Não tem outra forma de ingerir caloria a não ser através do consumo. Do outro lado aqui, tem o gasto de repouso. O que seria esse gasto de repouso aqui? Até você aí que está sentado, você está respirando, o intestino está funcionando, o cérebro está pensando, também utiliza a glicose. Então, mesmo em repouso, o corpo gasta caloria. Se você estiver segurando o celular assim com os três dedos e o minguinho aqui, nem se fala então. Até se estiver fazendo isso, coloca nos comentários, coloca se acertou, só para eu saber. Tem o gasto das atividades físicas também, que vai variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são sedentárias, outras não. Tem pessoas que trabalham com muita atividade física também. Isso conta no final. E também o corpo, ele gasta caloria para a termogênese, para o corpo manter a temperatura. Nosso corpo fica se regulando, né? Ou seja, lá fora está 25 graus, vai medir a temperatura corporal, ela vai estar 36,5. Se estiver 2 graus, também o corpo vai tentar manter essa temperatura. Então, ele gasta energia para isso. Essas são as três formas aqui de fazer o gasto calórico para contrabalancear com a ingesta alimentar. Então, as pessoas que elas comem pouco e engordam, geralmente elas gastam pouco em repouso. Então, o gasto em repouso, ele é muito importante, né? Porque também a nossa taxa metabólica basal, eu vou dizer também o que pode alterar isso, né? Eu falo dos distúrbios hormonais, os principais que envolvem essa diminuição ou aumento da taxa metabólica basal. E as pessoas que comem muito e não engordam, elas têm um gasto aumentado, né? Também, se não fazem na atividade física, é um gasto aumentado no repouso. E o muito ou pouco, eu separei aqui para falar com você sobre isso, porque também é relativo. Para muitas pessoas, o comer muito, às vezes um prato de massa, para algumas pessoas é pouco, para outras é muito. Então, isso é relativo. Você tem que sempre avaliar o que é para a pessoa o muito ou pouco. Alterações hormonais que podem causar uma alteração nessa equação aqui. Se o paciente, ele está sentindo que ele tem um aumento de peso pronunciado ou uma diminuição do peso, ele tem que ser investigado também para alterações que podem estar contribuindo para o médico também ter certeza que é que não tem nenhuma doença por trás. Então, o que que envolve aqui? Vou falar os principais. O cortisol. Na falta do hormônio, o cortisol, o paciente emagrece. E o contrário também. No excesso do cortisol, no estado de hipercortisolismo, o paciente engorda, ele ganha peso. Claro, via de regra, não tem só um sintoma que vai ser só o peso. Vai ter outros comemorativos que vão fazer com que o médico pense no hormônio cortisol. Também, o hormônio da tireoide. No hipertireoidismo, o paciente tem uma perda de peso pronunciada. Pode ser até 15, 20% do peso. A mesma regra também do cortisol. Via de regra, não vai ser só a perda de peso isolada. Vai ter outras coisas que o médico consegue pensar. E na falta do hormônio, ele tem um aumento de peso em média de 4 quilos. Também as custas da retenção hídrica. Já puxando esse gancho ainda, a retenção de líquido, distúrbios do estrogênio, progesterona, também podem causar uma retenção hídrica e aumentar o peso. Além disso, outro hormônio que pode estar envolvido aí no emagrecimento, a insulina. Doutor, não é a insulina, não é o hormônio que o obeso tem mais? Mas na falta da insulina, como por exemplo, diabetes tipo 1, quando vai abrir o quadro de diabetes, tem muito emagrecimento. Tanto que um daqueles sintomas é justamente o emagrecimento, porque a insulina é o principal hormônio anabólico. Então a gente precisa de insulina pra aumentar o peso. Esses são os principais hormônios envolvidos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like aqui e vamos pro próximo. Obrigado.